Minha alma tem sede de Ti, ó meu Deus, minha alma suspira por Ti. Mais uma vez, minha alma tem sede de Ti, ó meu Deus, minha alma suspira por Ti. Sopra em nós, somos Teus filhos, ó Pai, estamos reunidos em Teu nome. Sopra em nós, somos Teus filhos, ó Pai, estamos reunidos em Teu nome. Pegue os Seus braços e canta, ó vento impetuoso. Ó vento impetuoso, vem desse lugar. Fortalece o que é fraco com o Teu poder. Rasgue o céu, ó meu Pai. Sopra hoje e aqui, vem Espírito Santo. Vem, ó vento impetuoso. Vem desse lugar. Fortalece o que é fraco com o Teu poder. Rasgue o céu, ó meu Pai. Sopra hoje e aqui, vem Espírito Santo. Vem. Gostaria que você pegasse a sua Bíblia. Vamos orar nessa noite, diante de Deus, na casa do Senhor. Nós vamos orar nessa noite. Nessa noite nós vamos falar de oração. Porque a oração é a força do homem diante da fraqueza de Deus. Os grandes santos padres falaram, a oração é a força do ser humano diante da fraqueza de Deus. Deus se rende quando nós oramos com confiança e com humildade diante de Deus. Um dia, um homem chamado Davi, do qual Jesus é descendente. Único personagem bíblico que diz, homem segundo o meu coração. Nenhuma outra pessoa, Deus disse, somente a Davi, homem segundo o meu coração. Mas este homem segundo o coração de Deus, cometeu um pecado grave, gravíssimo. Primeiro cometeu o pecado do adultério. Depois deu um porre em Urias. Traiu Urias com a mulher de Urias. Depois deu um porre nele. E depois mandou ele para a frente da linha de combate para ser morto. E foi morto. Mas ele compôs esse salmo 50, que eu gostaria que você pegasse. Que é o salmo do perdão. Ele clama a Deus, através da palavra de Deus. Reconhecendo que ele é pecador. Que ele pecou. Que ele nasceu no pecado. E é isso que nós vamos orar nessa noite. Eu gosto em todo grupo de oração onde eu vou. A primeira atitude de alguém que você coloque adiante de Deus. Antes de pedir qualquer coisa, é o quê? Reconhecer que é pecador. Por que que muitas vezes nós não recebemos nada de Deus? Porque a gente é orgulhoso. A humildade é a porta aberta para que a graça de Deus aconteça na nossa vida. A humildade. E reconhecer que é pecador, isso tem que ter humildade. Dizer diante de Deus, Senhor, eu sou um pecador. Eu fiz o mal. Eu reconheço que eu fiz o mal. Então, eu quero convidar você, meu irmão, a rezar na palavra de Deus. Quem não trouxe a Bíblia, ouça. Salmo 50, versículo 5. Eu gostaria que você orasse comigo. Eu reconheço a minha iniquidade. Iniquidade significa o quê? Pecado. Vamos, continuamos. Diante de mim está sempre o meu pecado. Só contra vós pequei. O que é mal fiz diante de vós. Vossa sentença assim se manifesta justa e reto é o vosso julgamento. Eis que eu nasci na culpa. Minha mãe concebeu-me no pecado. Não obstante, há mais a sinceridade de coração. Infundi-me, pois, a sabedoria no mais íntimo de mim. Aspergir-me com o ramo de sope e ficarei puro. Lavai-me e me tornarei mais branco do que a neve. Fazer-me ouvir uma palavra de gozo e de alegria. Para que exulte os ossos que trituraste. Dos meus pecados, Senhor, desviai os olhos. E minhas culpas todas apagai. Ó meu Deus, criai em mim um coração puro. E renovai-me o espírito de firmeza. De fossa face não me rejeiteis. E nem me preveis de vosso santo espírito. Coloque a mão no seu coração. Quem tem a Bíblia aberta, vai meditando esses versículos. Eu peço a você, meu irmão, você e minha irmã, suplicar a misericórdia de Deus. Você que não trouxe a palavra de Deus, vai dizendo no teu coração. Sim, Senhor, eu sou um pecador. Eu reconheço diante dessa igreja aqui reunida, Senhor. Diante dessa assembleia, diante de ti, Senhor. Que eu sou um pecador. Eu tenho caído constantemente nos mesmos pecados. Nas mesmas fraquezas. Que você seja livre. Para nessa noite colocar diante do Sacrário de Jesus. O pecado que tem te afastado do amor de Deus. O pecado que tem te isolado. É tanto que o profeta Isaías, no capítulo 59, diz. O pecado impede a nossa felicidade. Porque o pecado é dizer não para Deus. Talvez aquele pecado que tem atacado a tua mente. Talvez até mesmo o ódio, a raiva que está no seu coração. Talvez aquele pecado de adultério. De fornicação. De inveja. De poder. De egoísmo. Coloca aos pés de Jesus. Diga, Jesus, eu quero nessa noite renunciar. Coloca aos teus pés, Jesus, para que você se disponha deste pecado. Porque eu desejo, Senhor, a minha santificação. Eu renuncio nessa noite. Pelo poder do teu nome, Senhor Jesus. Pelo poder da tua palavra. Pelo poder do teu sangue redentor. Pelas tuas santas chagas. Eu renuncio. O pecado que está em mim. O pecado que está em mim. Uri alabahai kandereish. Mais uma vez cantando. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe-me em seu coração. Porque tudo que há dentro de mim. Precisa ser o lugar do Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração. Precisa mais de ti. Gostaria que você orasse comigo. Versículos 5 e 6, 11, 12 e 13. Vamos juntos. Quando fala eu, se diz o teu nome. Eu já te reconheço a minha iniquidade. Diante de mim está sempre o meu pecado. Só contra vós pequei. O que é mal fisteante de vós. Vossas sentenças sem se manifesta justa. E reto o vosso julgamento. E reto o vosso julgamento. Dos meus pecados desviai os olhos. E minhas culpas todas apagai. Ó meu Deus. Criai em mim um coração puro. E renovai meu espírito de firmeza. De vossa face não me rejeiteis. E nem me priveis de vosso santo espírito. Eu quero convidar você a ficar em pé. Deixa tua bíblia do lado. Pega essa pessoa que está ao seu lado. Não precisa abraçar. Abraça ela no momento não. Mas diga para ela. Olhando para ela. Diga. Eu sou um pecador. Eu reconheço o meu pecado. Agora dá um abraço nessa pessoa. E diga. Olha. Deus ama muito você. Deus ama muito você. Fala. Jesus não veio para te condenar. Jesus veio para salvar você. Se você reconhecer que é pecador. Ele veio para salvar. Jesus não veio para condenar ninguém. Amém? Quem aqui precisa de graça de Deus nessa noite? Levante a mão. Você tem orado muito pedindo essa graça ou não? Qual é o tamanho da tua oração? Porque diz nós somos o que oramos. Somos o que oramos. Amém? Somos o que rezamos. Existe um santo chamado Afonso de Ligório. Que fundou aquela congregação lá de Aparecida do Norte. Santo Afonso de Ligório. Ele escreveu três livros. Eu não estou fazendo propaganda dos livros dele não. Por favor. Não. Que ele nem me conhece. Eu também não estive no tempo que ele foi santificado. Então ele nem sabe que eu existo. Mas ele escreveu lá. Práticas o amor de Cristo. Glórias de Maria. E um livro sobre a vida de oração. Em tudo que é lugar que a gente vai. A gente fala de tudo. Menos de oração. E esse santo ele diz. Aquele que reza se salva. E quem não reza. Se dana. Não existe salvação. Sem vida de oração. Porque a oração nos leva a ter intimidade com Deus. Como eu vou ter intimidade com Deus. Se eu não rezo. Então. Se você precisa. Você levantou a mão. Diz que precisa do milagre. Quem precisa de um milagre. Levante. Então pega o salmo vizinho dos 50 ao 49. Versículo 14 e 15. 49, versículo 14 e 15. Oferece antes a Deus. Um sacrifício de louvor. E cumpre teus votos com o Altíssimo. Se a minha oração de petição não funciona. Comece a louvar a Deus. É louvando a Deus. Que o amor de Deus se manifesta. Infelizmente. Nós só sabemos. Pedir. Só pedir. E pedimos muito mal. Às vezes a gente pede muito mal. Pedimos aquilo que nós não merecemos. E não necessitamos. E é por isso que a gente não recebe. Então diz a palavra. Oferece antes a Deus. Um sacrifício de louvor. E cumpre seus votos. Para com o Altíssimo. E aqui diz então. No outro versículo. Invoca-me nos dias de tribulação. E eu te livrarei. E tu me darás glória. Então vamos pedir a Deus agora. Levante as mãos. Pede a Deus o que você precisa. Solte a tua voz. Abre o teu coração. Que eu não vou pedir por você. Vai pedindo. Solte a tua voz. Diga. Ó Senhor. Eu estou aqui para pedir pela minha cura. Pela minha libertação. Vai pedindo. Qual é a necessidade que você quer. Qual é a graça. Qual é o milagre que você precisa. Pede a Deus. Abre a tua boca. Abre o teu coração. Diga. Sim Senhor. Eu estou aqui. Se você não tem fé suficiente. Eu tenho dúvida meu irmão. Diga para ele. Senhor. Eu tenho dúvida. Que você pode realizar esse milagre na minha vida. Sim. Senhor. Eu tenho dúvida Senhor. Eu não tenho fé suficiente. Mas eu estou aqui nessa noite. Para aclamar a tua misericórdia Senhor. Eu preciso desta libertação. Eu preciso de um emprego novo. Ou eu preciso. Necessito de um trabalho. Um salário justo. Eu preciso Senhor. Pela restauração do meu matrimônio. Eu preciso dessa graça. Em favor dos meus filhos. Sim Senhor. Eu estou aqui. Clamando Senhor. Pelo poder do teu nome. Vai dizendo. Sim Senhor Jesus. Pelo poder do teu nome. Pelo poder do teu sangue precioso. Redentor. Pelo poder da tua palavra. Pelo poder da tua misericórdia Senhor. Eu estou aqui. Eu clamo Senhor. Eu te suplico Senhor. Vim de meu favor Senhor. E nós podemos ir glorificando. Louvando a Deus agora. Glorifica o Senhor. Mas levante os braços meu irmão. Levante os braços. Vai glorificando. Diga sim Senhor. Eu quero te louvar nessa noite. Eu quero te bem dizer. Eu quero te dar glória Senhor. Porque tu és um Deus maravilhoso. Tu és o Deus de Abraão, Jacó, Isaac Senhor. Eu te louvo Senhor. Eu te bendigo Senhor. Porque tu és o Deus do perdão. Cantando. Louvando e glorificando. Eu te louvando. Eu te louvarei Senhor. Eu te louvarei Senhor. De todo o coração. Com toda a minha alma. Mais uma vez. Eu te louvarei Senhor. Eu te louvarei Senhor. Teu santo nome. Para sempre bendirei. Mais uma vez. Eu te louvarei. Eu te louvarei Senhor. Eu te louvarei Senhor. Teu santo nome. Para sempre bendirei. Pegue os seus braços. Borsa. Bors芽. Borsa. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos ó Deus, nosso Senhor de todos os nossos inimigos Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia Retira-te Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal que tu me ofereces Bebe tu mesmo do teu veneno, amém São Miguel Arcanjo, defendem-nos no combate Contra a maldade e as ciladas do demônio, ordene-lhe Deus instantaneamente o pedimos E vós príncipe da milícia celeste, pelo poder divino Precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos Que andam pelo mundo para perder as almas, amém Ave Maria Virgem Poderosa, Imaculada Conceição Rainha das vitórias, que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças do inferno, amém Podemos sentar, pega a palavra de Deus, abre aí crônica, segundo livro de crônicas, capítulo 20 Segundo livro de crônicas Me parece que a página 472, por aí 473 Segundo livro de crônicas Fiquei em casa Pensando O que é que Deus quer nesse povo? E o Senhor foi me revelando tantas coisas no meu coração Porque todo dia A gente recebe pedido de oração Como eu saio muito também em retiros E as pessoas vão nos retiros E elas pedem oração Uma coisa interessante Quando uma pessoa idosa chega perto de nós Mulher, não homem, mulher Idosa Ou que é mãe Ela se aproxima da gente Ela fala assim O moço Você pode fazer uma oração pra mim? Ou se não, entrega os bilhetinhos pra gente A Bíblia da gente é cheia de bilhetes de pedir oração Aí eu pergunto Você quer oração pra quem, minha irmã? Pra quem que a mulher, a mãe pede oração? Eu nunca vi uma mulher na minha vida pedir oração pra ela Dizer Eu estou aqui porque eu preciso Elas pedem até pras noras Mas não pedem pra ela Quando um homem vem no retiro E se aproxima da gente E fala Eu quero oração Ele pede pra quem? Pra mulher e pros filhos? Não Ele pede pra quem? Ele é egoísta Ele quer pra ele Vocês perceberam? A oração É o que nos liga com Deus Eu só posso ter intimidade com Deus Através da minha oração pessoal Ou A mesa da Eucaristia A minha oração pessoal Falar com Deus Através da Palavra de Deus Muitas pessoas Vêm num grupo de oração Vêm num retiro Vêm só pra buscar cura Mas não quer saber de Jesus Não Não quer saber não Eu chego e peço pras pessoas que me pedem oração Minha irmã Você frequenta a igreja? Não Você reza? Não Poxa vida, eu vou rezar pra ela Ela vai ficar em casa Deitada Assistindo televisão E eu vou ficar passando as bolinhas Passa caroço que o negócio tá grosso Passa caroço que o negócio tá grosso E ela é sossegada Fica transferindo Aquilo que é dela Minha irmã Minha irmã Eu faço a minha oração Pra mim Eu como pai Como mãe Eu tenho autoridade Ninguém tem maior autoridade Sobre os filhos Do que os pais Ninguém E eu além de ter meus filhos Eu tenho meus netos Que eu devo rezar Agora nós nunca negamos oração Nós do nosso grupo de oração Servos Nós nunca negamos Mas é importante A gente ensinar as pessoas O que? A fazer a sua parte Cada um Tem que fazer a sua parte Se colocar diante de Deus Quantas vezes você no momento De aflição De angústia De sofrimento Você entrou numa igreja E se colocou ali Os pés de Jesus Quantas vezes meu irmão Você precisando De um milagre de Deus Você saiu da tua casa E veio aqui na casa de Deus Porque a igreja É a casa do Senhor Ele mesmo disse No profeta Isaías Quantas vezes você se colocou ali Nós sabemos que a oração É petição Sim A gente deve pedir a Deus Deve clamar ao Senhor Eu também peço Mas nós sabemos também Que a ação de graças É louvor Quando Deus não atende a gente Na petição Quando nós pedimos Clamamos Nós devemos louvar a Deus Agora a gente deve ser agradecido E louvar a Deus A todos os dias Mas qual é a oração Que Deus mais gosta? A contemplativa Quando a gente se coloca Em silêncio Diante dele A oração de adoração A Deus Eu cheguei nessa igreja Nós estávamos em um momento De adoração Hoje à tarde Aqui antes da missa Tinha gente conversando Lá e Jesus exposto Aqui em cima da mesa Jesus aqui No altar do Santíssimo No sacramento E as pessoas Jogamos em conversa fora Durante o culto Hoje também Eu falo assim Meu Deus do céu Fiquei olhando lá de cima Algumas pessoas Rezando o terço Conosco Do mês missionário E outras pessoas Conversando Rindo Sei lá Que piada Estava contando A pessoa vem Da casa de Deus Para ficar Uma hora só E perde tempo Eu se eu vou na igreja Chega um espírito Trocado Perto de mim Começa a puxar a conversa Depois a gente fala Manda embora Às vezes a pessoa Vem aquele espírito Trocado Vem ali Quer tirar a atenção Da gente De Deus A gente não consegue A gente vai numa igreja Às vezes não consegue Mais fazer adoração De silêncio Porque as pessoas Ficam ali Contando piada Rindo Quantas horas Tem uma semana? Até 168 E as vezes a pessoa Diz que não tem o tempo De tirar uma hora Por semana Para se encontrar Com o Senhor Isso chama-se Preguiça Uma pessoa Que tem 168 horas Por semana Para trabalhar Para curtir As vezes não consegue Uma hora por semana Para se encontrar Com Deus E quer que Deus Atenda a gente Meu irmão Deus é bom Deus é bom Agora vai lá Com a mamãe Vai lá Porque está todo mundo Olhando para você E eu estou falando Para as paredes Vamos lá Nós somos assim A gente desvia fácil Perceberam? Que nem tem pessoas Que falam assim Ah eu não falo mal De ninguém Mas tem um zoião Que é desse tamanho Entende? Não passa nada Não escapa nada Vamos pegar um texto Bíblico aí Segundo Crônicas Capítulo 20 Amém? Depois disso Os Moabita Veja bem Moabita Era uma nação Pecadora Moabe Moabe Que vem de Moabita Vem de Moabe Era uma nação Que praticava iniquidade Que não adorava O Deus verdadeiro E diz a palavra Os Moabita Os Moabita e os Amonitas Acompanhados Fizeram Dos Maomitas Fizeram guerra Contra Josafá Vieram informar Então o rei Uma tropa enorme Vinda do outro lado Do mar morto Avança contra ti E eles já ali Aça somantar Isto é em Gadi Perturbado Imagina o seguinte O rei Três nações Fortes Invade Contra o rei De Judá Chamado Josafá E ele ficou perturbado Porque Os adversários Eram muito Fortes E era muito Maior Quando a gente Fala de adversários Inimigos Quem é o meu inimigo Quem é o seu Quem é o meu inimigo Quem é o seu Você já viu O provérbio Que diz Que a desgraça Vem de carroça Não Parece que vem tudo Na hora Tudo a mesma coisa Vem a enfermidade Vem o desemprego Parece que combina Por que que combina Vem tudo junto Porque o diabo É organizado Ele se organiza Quando Jesus Pediu para Satã Qual era o nome dele Ele falou Nós somos uma Legião São Paulo Também disse Nós não lutamos Contra homens De carne e sangue Mas nós lutamos Contra que Forças espirituais Esparramadas Pelos Ares O inimigo Ele se organiza Para atacar a gente Certinho Todos eles Atacam no mesmo instante Porque sabe Que nós ficamos O que Fragilizados Assim também É quando um corpo Fisicamente Está sem Sem Imunidade Um corpo sem imunidade Ele pega Resfriado Pega qualquer doença É verdade ou não? Porque está sem Imunidade Assim também A pessoa que não está Restaurada Ou estiver Fortalecida Na espiritualidade O inimigo Vem derrubar a gente Josafá É um exemplo Ele ficou perturbado Diante daqueles Inimigos Que avançavam Contra ele Mas vamos Continuando Perturbado Josafá Se dispôs A recorrer Ao Senhor E promulgou Um jejum Para todo O Judá Quando nós temos Problema A gente procura Deus Procura Só nas terças Feira à noite A gente Vem aos pés Dele Fala para ele Eu estou com Esse problema Eu muitas Vem aqui Nessa igreja Eu não falo Nada Eu só olho Para ele Eu só olho Para ele Aqui Sento aqui Fico aqui De joelho Sento Olho para ele Ele olha Para mim Eu falo Do silêncio A gente não Precisa gritar Porque Deus Não é surdo Inclusive Tem alguns Irmãos evangélicos Que acham Que Deus É surdo Você passa Perto da igreja Deles Aquela gritaria Deus Não é surdo Não Deus ouve A nossa Lágrima Josafá Josafá Rei de Judá Vai recorrer Ao Senhor Procura Deus Para que Para que Deus Livre ele Daquela Situação Então Diz a Palavra E ele Promulgou Um Jejum Nós sabemos E o Evangelho Segundo Lucas Diz que Jesus Também Foi tentado O próprio Jesus Foi tentado E por que Jesus Não cedeu As tentações Do diabo Por que Jesus Resistiu Todos aqueles Inimigos Que caíram Sobre ele E ofereceram Para ele O que O ter o prazer E o poder O ter o prazer E o poder Oferecer O prazer Por que Jesus Não caiu Porque ele Estava Cheio Da força Do Espírito Santo E ele Fez jejum Quarenta Dias E quarenta Noites Quantos Jejum Você faz Por semana Quantos Agora Agora Não adianta Fazer Um jejum Ah Eu vou Passar Sexta-feira Comendo Só pão E água Depois Chega Seis Hora Da tarde Come Uns Dois Quilos De Linguiça Não adianta Nada Não Uma vez Um irmão Nosso Lá de Guarapava De um Grupo De oração Fez Jejum Também Fez Jejum Roberto Fez Jejum A tarde Comeu Duas Voltas De Linguiça E foi Para o Grupo De oração Chegou Lá No Grupo De oração De uma Manifestação E a Pessoa Que teve Aquela Opressão Maligna E ele Foi Lá Ele É Gordinho Foi Lá Em nome De Jesus Não sei O que O mal Que Você Quer Gordinho Essa Barriga Cheia De Linguiça O que Você Quer Quem Você Pensa Que Você É Meu irmão Minha Irmã Fazer Jejum Hoje Tem um Jejum Ótimo Para Fazer Até Pode Comer Tem um Jejum Excelente Para Fazer Ficar Um Dia Sem O Teu Celular Fala Senhor Para Tua Glória Hoje Eu Não Vou Usar Tem Gente Que Fica Sem Comer Mas Não Fica Sem O Celular Estou Falando Alguma Bobagem ou Não? Tem Gente Que Não Reza Leva O Celular E Mete Embaixo Do Travesseiro Continua A Palavra A População De Judá Reuniu-se Para Invocar O Senhor De Todas As Cidades De Judá O Povo Acorreu Para Invocar O Senhor Diante Do Atrio Do Novo Atrio Do Templo Do Senhor Josafá Ergueu-se Na Presença Da Grande Assembleia Dos Homens De Judá De Jerusalém E Ele Disse Senhor Deus De Nossos Pais Não Sois Vós O Deus Do Céu E O Soberano De Todos Os Povos Tendes Em Vossa Mão A Força E O Poder E Ninguém Vos Pode Resistir Não Sois Vós Senhor O Nosso Deus Que Desalojastes Diante Do Vosso Povo De Israel Os Habitantes Desta Terra E Destes Para Sempre A Descendência De Abraão O Vosso Bem Amado Nela Habitaram E Construíram Um Santuário Para Glória Do Teu Nome Se Nos Sobrevier Alguma Desgraça Se Vier Sobre Nós A Guerra O Flagelo De Vingança A Peste Ou A Fome Nós Nos Apresentaremos Diante De Vós Neste Templo Pois Vosso Nome É Nele Invocado E Clamaremos Para Vós Do Fundo Da Nossa Angústia Então Havereis De Nos Ouvir E Havereis De Nos Salvar Olha Que Oração Mais Linda Ele Lembra O que De Deus Que Deus É O Deus Poderoso Deus De Abraão Deus De Isaac Deus De Jacó Sim Senhor Tu És Deus Altíssimo E Nós Construímos Aqui Senhor Um Templo A Ti Senhor E Tu Mesmo Diz Que Nos Momentos De Guerra De Aflição De Enfermidade De Angústia De Apavor De Abatimento É Para Virmos Aqui Na Tua Casa E Aqui Nós Vamos Falar Contigo E Você Vai Nos Ouvir E Que Você Vai Nos Atender Senhor Ele Lembra Deus Quem É Deus Só Que Nós Ao Invés De Falar Adeus Nos Nos Problema Pode Nos Ajudar Nós Ficamos Choramingando As Pessoas Pode Pedir Para O Nosso Grupo De Oração Se No WhatsApp Do Nosso Grupo Alguma Vez Eu Pedi Oração Para mim Eu Não Peço Eu Rezo Mas É Muito Mais Fácil A Gente Pedir Para Os Outros E Eu Não Fazer Nada Meu Irmão Minha Irmã Nós Temos Que Fazer A Nossa Parte Nós Precisamos Nos Colocar Diante De Deus Não Que Não Pode Pedir Oração Pode Sim Porque Existe Uma Oração Chamada Oração De Concordância Está Lá No Evangelho De Mateus Capítulo 18 Versículo 19 Seguinte Diz Aonde Estiver Dois Ou Três Unidos Em Meu Nome Diz A Palavra Olha Eu Até Vou Buscar Veja Bem O Que Diz Chama Se Oração De Concordância Onde Dois Ou Três Estiverem Reunidos Em Meu Nome Com O Mesmo Objetivo Disse Jesus Eu Estou No Meio Mas Tem Que Ter O Mesmo Objetivo Agora Veja Bem Eu Vou Fazer Uma Pergunta Você Que Tem Problema E Precisa De Um Milagre A Tua Família Reza Para Você Alcançar Esse Milagre Ou Não Ou Você Está Sozinho As Vem Está Sozinho Como É Que Pode Ser Uma Oração De Concordância Se Eu Rezo Sozinho Diante De Uma Necessidade Uma Vez A Gente Foi Rezar Eu E Uns Membros Do Grupo Uma Senhora Aqui Perto Que Estava Com Câncer Jovem Uma Mulher Jovem Uma Cama Deitada E A Família Já Tinha Jogado A Toalha Já Tinha Jogado A Toalha Nós Chegamos Naquela Casa Para Família Assistindo Televisão E Rindo Estavam Lá Assistindo Televisão Maior Festa E a Coitadinha Sozinha Eu Fui Lá Falei Se Vocês Puderem Se Não For Muito Pesado Para Vocês Dá Para Desligar A Televisão Vocês Não Querem Orar Conosco Só Foi Uma Pessoa O O Resto Ficou Sentado Lá No Sofá Quer A Onde Está A Oração De Concordância Onde A Família Se Une Para Combater Contra Aquela Necessidade A Sua Casa É Diferente Você Reza Junto Você O Seu Esposo Seus Filhos A Sua Sogra Seu Sogro A Gente Conta Nos Dedos Desculpa Nos Dedos E a Primeira Oração Deveria Sair De Quem Do Homem O Homem É O Sacerdote Da Casa Mas Pode Ver Qual É O Homem Que Vem Pedir Na Igreja Uma Cura Para Seu Filho Sua Filha É Difícil Geralmente O Homem Está Lá Na Bodega Tomando Com Os Amigos Gosta Mais Dos Amigos Do Que Da Família Ou Está Em casa Assistindo Televisão E A Mulher Está Lá Se Lascando Pedindo Oração A Oração Da Mesma Maneira Que A Terra Precisa De Água Para Gerar Frutos A Nossa Alma Se Alimenta De Oração Da Mesma Maneira Que O Corpo Para Ser Um Corpo Precisa De Uma Alma A Alma Precisa De Oração E Nós Precisamos Aprender A Orar Veja O Rei Josafá Ele Pega E Clama A Deus Ele Fala A Deus Quem Deus É Mas Depois Ele Vai Pedir A Deus Mas Ele Lembra E É Bom As Veja A De Lembrar Deus Senhor Tu Disse As Vezes Você Dizer Lembrar Deus Senhor Tu Disse Que Tu És O Deus Que Cura E Eu Estou Aqui Senhor Eu Quero Receber Minha Cura Aí Você Invoca O Nome Dele Senhor Jesus Pelo Poder Do Teu Santo Nome Você Tem Que Falar Isso Senhor Jesus Pelo Poder Do Teu Santo Nome Eu Peço Senhor Pelas Tua Chagas A Minha Cura Senhor Ou Eu Peço Pelas Santas Chagas Senhor Jesus Pela Cura Do Meu Filho Da Minha Filha Mete A Mão No Teu Filho E Reza Se o teu Marido Está Doente A Mulher Reza Por Ele A Carne Da Mesma Carne Osso Dos Vossos Porque A Mulher E O Homem Como Caso Passa Ser Uma Pessoa Só Não São Pelo Sacramento Do Matrimônio Diga Senhor Pelo Sacramento Do Matrimônio Eu Peço Agora Em Favor Do Meu Esposo Em Favor Da Minha Esposa Este Milagre Senhor Cura Ele Do Câncer Nós Temos Essa Autoridade Só Que Não Sabemos É Como Muitos Padres Que Não Sabem Da Autoridade Que Tem Uma Palavra De Um padre É Suficiente Mas As Vem Não Sabe O Poder Que Tem Como Nós Também Como Homens E Mulheres Casados Nós Temos Autoridade Sobre Os Nossos Filhos Sobre A Nossa Nação Aqui Josafá Pede Em Favor Da Nação Deles Qual É A Minha Nação A Minha Casa A Minha Família Os Meus Filhos Os Meus Netos Mas Às Veja A Gente Não Sabe Ou Não Tem Conhecimento E Se Temos Às Consigo Entender Um Ser Humano Que Chega Para Mim Diz Eu Não Tenho Tempo Para Rezar Não Muita Gente Fala Eu Não Tenho Tempo Aí Eu Fico Pensando Poxa Vida Não Tem Tempo Quantas Horas Tem Um Dia Quantas Vamos Lá Fazer A Conta Quantas 24 Horas Quem Aqui Trabalha Levante A Mão Quantas Horas Trabalha Por Dia Oito Num Pau Brava Porque Tem Giro Que Trabalhar Seis Cinco Mas Vamos Dizer Que Trabalhamos Oito Horas Né Oito Horas Por Dia Quantas Horas Sobra 24 Menos Oito Quanto Dezesseis Respondei Dezesseis Quantas Horas A gente Dorme Por Dia Oito Olha Dormir Oito Horas É dormir Olha Eu Não consigo Então Eu Trabalho Oito Horas Durmo Oito Horas Quantas Sobra E o que Que você Faz nessas Oito Horas Não precisa Responder Para mim Responda Para você O que você Faz Para dizer Eu não Tenho Tempo Usa Melhor O tempo O evangelho De hoje Que fala De Marta E Maria Marta Também Não tinha Tempo Marta Aqui Para lá Para cá Cuidando Com as Coisas Vai para cá E Maria Fez o que A irmãzinha Dela Aos pés De Jesus Como é que ela Tinha tempo Para ficar Aos pés De Jesus Marta Preocupada Que não sei o que Com o trabalho Não tenho tempo Não sei o que Aí Jesus Fala Jesus Fui carinhoso Com ela Jesus Não gritou Com ela Ah Marta Marta Tu te preocupa Com muitas coisas Olha para Maria Ela escolheu A melhor parte Dizer Que eu não tenho Tempo Para rezar Acorda de madrugada Os nossos servos Aqui do grupo Tem hora Para rezar Três horas Cada um escolhe Meia hora De madrugada Depois da meia noite Até as sete Cada um tem Meia hora Uma hora Para rezar Não interessa Se as três horas Da manhã As quatro horas A hora que caiu Para o servo Ele tem que rezar Em favor de quem Não é nosso De vocês Nós temos que passar A noite Da segunda Para a terça Rezando Todos os servos Durante a madrugada Não é das dez Às dez e meia Não É da meia noite Às sete da manhã Nós escolhemos Um horário É verdade Ou estou mentindo Então diga Eu confirmo Nós temos que rezar Para vocês Para que Deus Derrame a graça Sobre vocês Agora tem uns servos Que também não rezam Não Tem uns aí Que disfarçam Entende Mas a maioria Reza Tem uns Que só faz de conta Mas tem uns Que rezam E é por isso Que esse grupo De oração Acontece Muitas graças Por quê? Porque nós oramos É colocado Obediência O nosso coordenador Coloca obediência Vocês tem que rezar Nós chegamos a fazer aqui Sete cercos de jiricó A fio É verdade ou mentira? Se eu estou mentindo Diga mentira Não Sete cercos de jiricó Terminava um Começava outro Sete semanas a fio Para nós? Não Para vocês E vocês em casa Dormindo Tranquilo Perceberam? Mas é uma obrigação Nossa É obrigação Nossa Mas vamos Continuar na palavra Vamos lá Versículo 10 Eis portanto Agora os amonitas Ele falando com Deus Ele ergue a bola de Deus Ele fala quem Deus é Depois ele começa a dizer A Deus o que está acontecendo Eis agora portanto Os amonitas E os moabitas E os habitantes Da montanha de Seir Pela terra Dos quais Não permitisteis Que os israelitas Atravessassem Quando da sua saída Do Egito E dos quais Eles desviaram Sem destruí-los Eis que eles Você vê Josafá falando Eis que eles Nos recompensa Vindo agora Nos expulsar Desta herança Cuja possessão Você nos deu Senhor Senhor Tu nos deu Essa terra E agora Vem esse povo Querendo expulsar Nós daqui Como é que Nós vamos fazer? E ele começa a dizer O nosso Deus Ó nosso Deus Não exercereis Sobre eles Vossa justiça Pois a força Nos falta Diante dessa multidão Que avança Contra nós Nós não sabemos O que fazer E nossos olhos Se voltam Para vós Meu irmão Minha irmã Se você tem um problema Diga para ele agora Senhor Eu não sei O que fazer Com o meu problema Josafá falou isso Senhor Nós não sabemos O que fazer Só que Deus Quando a gente Usa de sinceridade Quando a gente Tem humildade Ele teve humildade Ele podia dizer Eu sou rei de Judá Vamos combater Vamos lá Não Ele falou Não Nós não podemos Senhor E eu não sei o que fazer As vezes a gente tem que chegar aqui Para Deus e dizer Senhor Eu não sei o que fazer Mostra-me Fala-me Senhor E Deus vai nos falar Meu irmão Minha irmã Quantas vezes eu pedi Uma resposta para Deus Você não vai estar esperando Que Jesus vai vir aqui Todo de branco Para te dar a resposta Quem aqui já fez Um pedido para Deus E recebeu esse pedido Através de uma pessoa Levante a mão Eu muitas vezes Quando a gente faz Um pedido para Deus Fica esperto A pessoa que se aproxima De você As vezes aquela pessoa Que menos você gosta Até tem raiva dela Aquela pessoa vem E dá a resposta Que você precisa Só que você não acredita Porque você tem raiva dela E Deus usa quem Ele quer Quando Ele quer Como Ele quer Para nos falar Eu me lembro uma vez Que Deus me deu a resposta Do que eu queria Através de uma pessoa Que era macumbira Eu fui falando com essa pessoa Ela me falou umas coisas Eu falei meu Deus do céu É o que eu precisava ouvir De Deus Aquela mulher Deus não gostava Do que ela fazia Mas ela é filha de Deus E as vezes a gente tem o que? Restrição A gente coloca a barreira Nas pessoas E Deus usa essas pessoas Então a gente tem que estar Bem sensível Para ouvir Deus falar Porque Deus não vai vir aqui Todo de branco Com manto vermelho Atravessado no peito Cabeludo Barbudo Sandália Não Ele fala através das pessoas Continuando Versículo 13 Toda a população de Judá Lá estava De pé Diante do Senhor Com suas crianças Suas mulheres Seus filhos A população estava onde? De pé Como é que você reza? Deitado Tem gente que tem problema Embaixo da descoberta E as vezes ainda Assistindo televisão A TV ligada Que eu não posso perder Então o que está passando ali E eu fico aqui rezando Não sabe nem onde está Pega o tercinho na mão Vai passando Passando Não sabe nem onde está Qual é o mistério do terço Você já rezou alguma vez? Só não levanta a mão Fica chato Fica feio Já rezou assistindo televisão? Outra coisa Quando a gente pede Um milagre para Deus Espere Deus visitar você Na tua casa Deus vai visitar para você Só que Ele não é bobo Muitas vezes a gente quer um milagre Muitas vezes a gente quer Um emprego bom Ganhando bem Ah Senhor Eu quero um emprego Para ganhar 20 mil por mês Ah Senhor Eu quero um emprego Eu quero ter um carro novo Eu quero ter não sei o que E Jesus Ele se disfarça Ele vai lá Na nossa casa Será que Jesus vai chegar lá em casa Lá Também todo de branco Cabeludo Não Ele vai disfarçado Ele se veste do que? Pedinte Pobre Miserável Vai lá e bate na nossa casa Aperta a campainha E tem algumas mães Que ainda ensinam os filhos mentirem Vai lá e diga que a mamãe não está Criança inocente Coitadinha Vai lá A mamãe mandou dizer que ela não está Aí Jesus vira as costas Vai embora e fala assim Diga para ela que eu também não vou atender ela Ok? Só faltava ele responder isso Esse dia à noite Meia à noite Faz tempinho Uns 90 dias Meia-noite apertaram a campainha lá em casa Eu estava dormindo Olhei pela janela Um cidadão Oi Ele gritou para mim Rapaz Me arruma uma coberta para mim Eu falei para a minha mulher Bem Tem uma coberta Minha mulher Mais que rápido Eu já dei tudo para os freizinhos Falei Ah bem Faz favor Deu tudo para os freizinhos Ela falou assim Bem Cuidado Pode ser um assaltante Eu falei Pode ser E se é Jesus Não é Pode ser um assaltante E se é Jesus Eu levantei Falei Espera aí Só um minutinho E fiquei cartando Não é que achar uma cobertinha Para dar para ele Eu falei Espera aí Espera aí Fui lá Catei a cobertinha Fui lá Ele tinha ido embora Se for Jesus Ele sabe que eu fui buscar Se for um assaltante Mas ele sabe Ele viu Que eu fui buscar E às vezes A gente acha Essa desculpa Não Porque agora Todo mundo é assaltante Então Vem lá Quer um prato de comida E eu não dou E Jesus fala Também A hora que você vai lá Pedir lá Num grupo de oração Também Eu não vou te atender Porque eu fui na tua casa E você não me atendeu Vocês estão entendendo Irmãos Deus testa Cada um de nós Continuando Então No meio dessa Grande multidão Aqui fala Veja bem Toda a população de Judá Lá estava de pé Diante do Senhor Com suas crianças Suas mulheres E seus filhos Meu irmão Minha irmã Você que é chefe de família Pai e mãe Reúne a tua família E reze Põe as crianças Para aprender também Vamos rezar todo mundo É o que aconteceu Mas Deus veio em favor De Judá Porque Promulgou o jejum E colocou todo mundo Em oração Se a criança Pensar o que? O milagre O milagre que eu vim buscar Pode demorar um mês Pode demorar dois meses Mas eu devo rezar Eu devo ser perseverante Na minha oração Combatendo Combatendo Até alcançar o milagre Não é rezar Uma ave maria E desistir E desistir Quantas vezes eu saio Eu saio deste grupo De oração Vou pregar em outros grupos Chego lá Encontro Muitas carinhas Por quê? Porque aqui acabou A campanha Começou a campanha Lá Então fica passando De campanha Em campanha E não alcança nada Porque Deus conhece Você vai lá Tem cerco de Jericó Ah, não sei aonde A pessoa está lá Mas vai lá Sabe para quê? Para buscar o milagre Deus conhece O nosso coração Eu quero concluir aqui Então no meio Dessa grande multidão O Espírito do Senhor Apoderou-se de Jaziel Filho de Zacarias Filho de Banaías Filho de Giel Filho de Matanias Um levita Da linhagem de Asaf E Deus diz para ele Prestai atenção Diz ele Homens de Judá E de Jerusalém E tu Rei Josafá Eis que vos diz o Senhor Não temais Não tenhais medo Não vos deixeis Atemorizar Diante dessa multidão imensa Pois a guerra Não compete a vós A guerra compete ao Senhor É o que diz A Sagrada Escritura Ele usa Alguém para dizer Para Josafá Josafá não se preocupe No momento em que você clamou No momento em que você pediu Esta guerra Este combate Já não pertence mais a vocês Pertence ao Senhor Meu irmão Minha irmã Quando eu clamo a Deus Eu clamo com confiança a Deus Deus já está lutando por mim E Ele diz Não tenhais medo Quando Ele fala Não tenhais medo Significa confie Confie no Senhor Porque esta guerra Já não compete mais a nós Mas a Deus Amanhã Diz a palavra Amanhã ireis descer Para atacá-los É Deus falando Amanhã eu vou descer Para o campo de batalha Eu vou lutar No lugar de vocês É Deus falando E Deus quer falar para mim E para você também Irmão Deus quer lutar em meu nome No momento em que eu entrego Para Ele A minha situação Mas não é É entregar e pegar Muita gente vem aqui Entrega com a direita E depois A hora que sair da igreja Leva com a esquerda Não Entregou no coração de Deus Coloca dentro da chaga Aberta do seu peito Fala Senhor Quantas vezes eu peguei E coloquei meus pedidos Dentro da chaga Aberta de Jesus Coloca dentro da chaga Fala Senhor Tu diz Que pelo poder da tua chaga Eu sou um coração Não tenha medo não De enfiar o dedo Dentro da chaga de Jesus Fala Senhor Eu coloco essa necessidade Eu coloco o Senhor Este milagre Que eu preciso Dentro da tua chaga Aberta Senhor Fala Mas fala com confiança Eu vi agora a noite Nós louvando a Deus aqui Que louvor maravilhoso Vocês viram que louvor não? Tremeu este lugar aqui né? Eu não vi A pessoa não abria a boca Para dizer Glória a Ti Senhor Que Deus seja louvado Deus seja glorificado Bendito é do Senhor Glória a Ti Se a gente não sabe louvar a Deus Diga apenas Senhor Glória a Ti Senhor Glória a Ti Senhor Eu lembro de um padre Que era amigo meu Ele falou Já tive Eu tenho dificuldade de louvar a Deus Mas eu digo Glória ao Senhor Glória ao Senhor Glória ao Senhor E Deus vai entender Mas a gente não abre a boca Nem para dizer Louvado seja teu nome Senhor E é no louvor Que Deus age Tem até um canto que fala É no louvor Que Deus age É fácil de achar isso aí No louvor Consegue? Consegue ou não? Vê aí Deus habita No teu coração Deus habita Eu não gosto de pedir para o ministério Porque às vezes Vocês estão lá preparados para outra coisa E a gente atrapalha Mas continuamos aqui Amanhã Disse o Senhor Irei descer para atacá-los Vede Eles subirão pela colina de Cis E os encontrareis no fim do vale Diante do deserto de Jeruel Não tereis Olha o que Deus manda Josafá fazer Não tereis que combater neste caso Colocai-vos lá Permanecei lá Para contemplar a salvação Que o Senhor vos concederá Preste bem atenção nessa passagem Ele falou Vocês não vão combater Mas vocês terão que ir lá Para ver o que eu vou fazer O que que significa isso? Que eu devo fazer o que? A minha parte Eu devo ir para o combate E Deus vai combater em meu favor Eu vou para o combate E Deus vai combater em meu favor E diz aqui Não temais Judá e Jerusalém Nem tenhais pavor Saí-lhes amanhã ao encontro E o Senhor estará convosco Josafá prosternou-se com o rosto Adorou Colocou o rosto por terra E todos os Judá e os habitantes de Jerusalém Fizeram o mesmo Em adoração diante do Senhor E se você pegar em casa Vai terminar aqui em casa Por causa do horário Você vai ver que Deus Colocou um espírito de intriga Entre os inimigos E um matou o outro E Judá não precisou fazer nada Deus age do jeito que Ele quer Colocou um espírito de inimizado Entre os três povos Que as nações Que vieram combater Judá E eles se mataram uns aos outros E Josafá não sujou o dedinho para nada Então ficamos em pé então irmãos Deus eterno e todo poderoso Eu quero te pedir pelo poder da tua palavra Olhar eu Deus pela necessidade De ser irmão Dessas irmãs que você reuniu Nesta noite aqui Nesta igreja Eu quero proclamar a tua vitória Sobre a vida de cada um desses irmãos Sobre toda e qualquer Enfermidade física Espiritual Emocional E mental Coloca a tua mão Senhor Jesus Tu mesmo diz que tu és o Deus que cura O Deus que liberta E o Deus que salva Olhar aí Senhor Por todas as enfermidades Basta um sopro Basta um hálito que vem na tua boca Senhor Para que a cura aconteça Olhar aí para aquelas pessoas Senhor Que estão com necessidades Que você reuniu nesta noite Aqui em teu nome E nós sabemos ó Deus Que quando você nos reúne no teu nome Ninguém volta para a casa De mãos e coração vazio Preenche o coração desses irmãos Dessas irmãs Com a tua misericórdia Derrama do teu bálsamo de amor Senhor sobre esses irmãos Dessas irmãs E eu proclamo a vitória de Deus Em vossas vidas Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Vamos orar por esses pedidos Eu queria pedir Alguém que precise de um milagre muito grande Deus Que viesse aqui Ajudasse a orar por esses pedidos aqui Alguém que precise de um milagre Uma cura mesmo Difícil Que precise de um milagre Que você venha orar por essas pessoas Essas pessoas que estão precisando aqui Quem precisa de um milagre aí A matemática de Deus é assim Quem pede recebe Quem busca acha Quem dá recebe Quem dá recebe Se você precisa Então vamos colocar a mão E nós vamos pedir por esses pedidos E coloca a mão com bastante confiança Que às vezes a gente acha Que só os servos têm autoridade Não Se você precisa Nós vamos orar por esses pedidos Você diz assim Se você não sabe dizer Fala Senhor Eu clamo em favor desses pedidos Que aqui estão Senhor Olhar pela necessidade deles Tenha compaixão Tenha misericórdia Senhor Levanta teu braço poderoso agora Senhor Que a tua palavra que foi revelada nessa noite Senhor Em favor de Josafá Seja agora em favor desses irmãos E dessas irmãs Sim Senhor A tua palavra Senhor Foi revelada Seja agora revelada Sobre esses irmãos Que estão aqui nessa caixinha Senhor Esses pedidos Que aqui nós Vos apresentamos Você conhece cada um deles Senhor Mas nós clamamos agora E nós te louvamos Já nós te bendizemos Confiantes Senhor Confiantes Que você já está agindo Senhor Agora Senhor Sobre esses pedidos Nós queremos render louvores a ti Senhor A ti toda honra Tudo poder Toda glória E tudo louvor Ori alaxiri alacandari maracai alaxuri alacandari ashuria Sim Senhor Exaltado seja Bendito seja agora e para sempre O teu santo nome Senhor Nós te adoramos E nós te bendizemos Que pelo poder da tua santa cruz Remistes o mundo Senhor Ori alaxi alacandari maracai alaxuri alacandari ashuria Proclama comigo agora Senhor Jesus Proclama comigo agora Senhor Jesus Nós proclamamos A tua vitória Sobre esses pedidos Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era, no princípio, agora e sempre Amém Que Deus abençoe vocês E confie naquilo que vocês fizeram agora Amém Amém Quem entendeu a mensagem de Deus nessa noite Só quem entendeu Bate palma pro Senhor Amém Se for pra Ele pode ser melhor Glória a Deus Pra Ti Senhor Toda honra Todo poder Toda glória Glórias a Ti Senhor É pra Ele Mais palmas Glória a Ti Senhor Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Amém 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 Esteja conosco Esteja conosco Esteja conosco Em nome do grupo de oração Filhos de Maria Em nome do Ronaldo Eu agradeço a presença de vocês Que o Deus Todo-Poderoso nos abençoe Ele que é Pai e é Filho E é Espírito Santo Amém Vamos em paz E o Senhor nos acompanhe Graças a Deus Amém